Arte de Viver com Saúde esta semana de volta com o doutor Oscar Villanueva, um dos médicos em evidência no Paraná, para o Brasil e até no exterior, palestrante e que atua na área de regeneração. Medicina regenerativa. Medicina regenerativa. E nós vamos falar de um assunto muito importante, né Oscar? Que é a recuperação das articulações, tendões, de dores e problemas que nós venhamos a ter. E mesmo porque há uns meses atrás, Oscar, nós prometemos que a gente ia falar do meu caso. Isso. E hoje nós vamos falar do meu caso aqui para vocês. Então tá bom. Tudo bom, Oscar? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Tranquilo? Tranquilo, muito trabalho. Muito trabalho? Muito trabalho. Isso que é importante. Veja só, Oscar, nós estivemos no seu consultório há um tempo atrás e a gente falou muito do problema que eu estava com 75% do tendão supraespinhoso aqui do meu ombro rompido. e a maioria dos médicos querem operar e eu falei que ia fazer uma tentativa. Junto com você, que vem estudando plasma rico em plaquetas, e a gente fez o procedimento agora, nesses dias, para a gente ver o que vai acontecer. É uma tentativa antes de fazer uma cirurgia. É válido, né Oscar? É muito válido. Na nossa experiência, nós conseguimos uma melhora de 75% nessa parte de articulação de ombro, de joelho, de quadril e da coluna vertebral. Então, quer dizer, nós não estamos falando em 100%, nós estamos falando em 75%. Mais 75%, primeiro, alivia a dor e faz uma regeneração dos tendões, que é muito importante. Então, é como o que nós fizemos em você. Você mesmo pode relatar para eles como foi feito e o que você sentiu no primeiro dia, no segundo e em diante. Pois é. Nós viemos aqui, como eu falei para vocês, eu estou com rompimento em 75% do tendão do supraespinhoso. Ao chegar na clínica do Oscar, ele fez a coleta de sangue, né Oscar? E você faz o que no sangue? Você separa o plasma? Nós fazemos a coleta, a gente centrifuga, separa o plasma da parte vermelha, centrifuga novamente e daí nós ativamos a plaqueta para ela liberar os fatores de crescimento, que são oito fatores que estão dentro da plaqueta. Então, depois de ativado, a gente coloca na região do tendão, coloca em volta de toda a articulação. Então, vai haver um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai levar novos vasos, vai levar aquele marcador que eu sempre falo que é o CD34+, e as tuas células-troncos que estão circulando no teu corpo, com essa informação vão para lá e vão copiar os tecidos adjacentes. Então, vai haver uma recuperação do teu tendão, da tua articulação, dessa forma. E foi muito simples, foi um procedimento rápido, onde o Oscar viu onde estava doendo no meu ombro, aproveitou já para fazer, tirar outras dores que eu tinha de, como é que fala, contrações musculares que estavam ali e eu não conseguia tirar com a quiropraxia, nem com a massagem, com as massagens que devem ser feitas. Então, não saía. Então, o Oscar já perguntou, já fez. Gente, é impressionante. Na hora, eu não senti nada, o Oscar fez uma anestesia local, no local, não senti nada. Só que, quando ele foi para o tendão, Oscar, eu senti uma pressão que reverberava, sabe? Sim. Impressionante. O único lugar que doeu foi aqui. Doeu não, porque eu senti essa vibração. E a noite, esquentou muito o local, parecia que estava inchado e não estava, estava só muito quente, né? E as dores foram sumindo. No segundo dia, ainda ficou aquele incômodo, mas sem dor. E a dor foi sumindo. Hoje, eu estou sem dor nenhuma, né? Eu sinto, às vezes, um aqui, mas é aqui no músculo, aqui. Por que será? Não sei. Aqui, não estou sentindo. E vamos ver. Eu acho que vai ser um processo muito interessante, o qual eu estou sendo, justamente, a pessoa que vai falar para vocês se deu ou não deu certo, inclusive trazendo radiografia. Certo. Quanto tempo vai levar para trabalhar isso, Oscar? Não, é que, vou explicar aqui para o público. O que acontece é o seguinte, isso tem pacientes que a gente faz uma vez e resolve. Como foi feito na Sueli, resolveu. Agora, tem pessoas que continuam com movimentação, continuam fazendo algum tipo de esforço. De exercício. Aí demora. E demora mais, porque você vai rompendo as fibras novamente. Então, a gente faz novamente uma ou duas sessões a mais, até que o problema se resolva. Mas essa reconstituição do tendão, ela é mais demorada, né? É mais demorada. A reconstituição do tendão, ela demora até três meses, que é a parte da remodelação que a célula-tronco faz no local. Então, primeiro é um processo inflamatório, depois ele faz um processo de remodelação. Segundo o médico, o ombro está aqui, o tendão do ombro vem daqui e gruda. E gruda. O que aconteceu? Ele desgrudou, ficou só 75%. E ele disse que teria que colocar um grampo, puxar, fazer um furo no osso e colocar lá. Gente, isso ia ser traumático, doído, caro. E eu estou tentando evitar. Não digo que eu não venha fazer, né Oscar? Claro, claro. Porque de repente a gente não sabe. Mas eu digo o seguinte, a nossa terapia é muito efetiva contra a dor. Então, se você tem uma dor de joelho, uma dor, normalmente o pessoal tem aqui do lado da coxa. Nervo ciático. Que fala que é nervo ciático, mas não é. Pode ser inflamação da inserção do glúteo menor, do glúteo médio. E a pessoa fala, eu tenho ciático. Não é ciático. É uma inflamação. Por quê? Por um estresse ali da fibra, rompeu na inserção do músculo. E aquela dor fica dois anos, três anos. E ele trata com tudo e não melhora. E você faz o plasma rico em plaqueta, você melhora em uma semana. Isso não camufla o problema. Não. Ele tira a dor e ainda resolve regenerar. Regenera. Porque ele tem uma função remodeladora do tecido onde ele foi aplicado. A medicina tradicional, Oscar, você é médico, eles não aceitam muito, né? Não é que é isso. Eu sou cirurgião. A minha formação sempre é como um mecânico. Corta, prega, aparafusa, você entende? Então nós pensamos de uma forma mecânica. E a terapia regenerativa, ela é baseada... Na natureza, no natural, de se refazer o próprio organismo. Não, no natural, mas na célula-tronco, no entendimento que o seu corpo regenera. Que é o natural. Tudo é assim? Mas só que a gente acelera essa regeneração. E a medicina tradicional não está acostumada com isso? Não está, mas você vê os jogadores de futebol hoje... Todos fazem isso. Todos fazem isso. Inclusive, Oscar, aquela hemoterapia, que é pra ganhar mais imunidade, não pegar resfriado, você ganha mais uma série de coisas, que eu fiz, que é tirar o sangue e aplicar de volta no próprio músculo. Muita gente não dá bola e eu fiz. Vamos ver, mal não faz, né? Não, é que assim, o sangue é feito pra circular dentro dos seus vasos, dentro das artérias e dentro das veias. Toda vez que ele está fora, o teu corpo interpreta aquilo como você sofreu uma agressão, um machucado. Ele vai lá e vai proteger. Ele vai lá e vai fazer um processo inflamatório pra tirar aquele sangue que está fora do local. Toda vez que você faz a inflamação, você aumenta os teus anticorpos. Você entendeu? Então, é uma forma de você aumentar a tua imunidade. Então é bom. Mas tudo tem que ser pesquisado, né, Oscar? E tudo tem que ser de pessoa pra pessoa. Então, não é que vai, vou fazer, vou fazer. Não. Vai ver o que você tem, como estão os teus exames, como que está o teu hemograma, a tua série branca. Vê se tem necessidade ou não. Então tá aí. Gente, essa semana tá aí o Oscar Villanueva explicando plasma rico em plaquetes pra você mais uma vez. E dando como exemplo o meu tratamento. Você vai acompanhar, nós estaremos de volta aqui pra trazer os resultados pra você. Um abraço, até semana que vem. Vamos falar sobre o que semana que vem, Oscar? Vamos falar sobre menopausa. Que o pessoal tem perguntado bastante. Tem bastante. Menopausa pra você semana que vem. Um abraço.